E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Léo Marota, quem está falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus amigos, trazendo pra vocês aí mais uma notícia fantástica. Hoje, no dia 8 do 9, né? 8 de setembro de 2021, a PlayStation, através do seu blog oficial, anunciou a chegada de mais um membro importante na família PlayStation Studio, que é a empresa Fire Sprite. Que, com as palavras da própria PlayStation, através do seu blog, diz ser uma equipe criativa e ambiciosa de Liverpool. E eu vou trazer pra vocês hoje aqui as palavras que foram colocadas aí oficialmente no blog da PlayStation. E com as palavras aí da PlayStation, depois de vários anos colaborando estreitamente em vários jogos, incluindo The Playroom, do PlayStation 4, e The Playroom VR, para a PlayStation VR, não podia ser mais gratificante receber a Fire Sprite na família PlayStation Studios, como o nosso 14º estúdio. Alguns membros da Fire Sprite vêm de estúdios da CEA, em Liverpool, e estamos felizes em recebê-los de volta. A Fire Sprite é um estúdio criativo e ambicioso, que é excepcional na criação de experiências incríveis, que realmente demonstram o potencial do nosso hardware. As capacidades técnicas e criativas da equipe serão fundamentais para o crescimento do nosso incrível catálogo de jogos exclusivos. E eu acho que vocês vão ficar animados para o que está por vir. Bem-vindos a PlayStation Studio Fire Sprite. E na mesma postagem que a gente consegue acompanhar no blog oficial da PlayStation, Graeme Ankers, que é o Managing Director da Fire Sprite, que também respondeu da seguinte forma. Hoje é um dia incrivelmente emocionante para a Fire Sprite, pois nós nos juntamos à PlayStation Studio com o apoio da Herman e de toda a família PlayStation. Estamos muito ociosos para a próxima parte de nossa jornada. A Fire Sprite, com sede em Liverpool, no noroeste do Reino Unido, foi fundada em 2012 com a visão de criar jogos que trazem inovações para qualquer experiência que desenvolvemos. Essa região tem muita história de que se refere à criação de jogos. Produzimos muitos programadores, editoras e jogos icônicos, como Wipe It & Out. Muitos dos nossos sprites desenvolveram e moldaram títulos dessa época e estamos muito orgulhosos dessas raízes. Tivemos o prazer de trabalhar com muitos programadores e editores talentosos em toda a indústria e a PlayStation, em particular, tem sido uma amiga e parceira de co-desenvolvimento no melhor momento de toda uma década. Colaborando em muitos projetos emocionantes, incluindo The Playroom, RunSecBoy e The Playroom VR. Não podemos esperar para mostrar os projetos em que estamos trabalhando e estamos apenas começando. Então, palavras aí do MD da Sprite, anunciando aí também junto ao post oficial no blog da PlayStation, comemorando aí essa nova parceria. Que parceria é essa que, como já comentei, já havia aparecido aí em alguns jogos como The Playroom e The Playroom VR. A intenção da empresa é trazer bastante inovação tecnológica, então a gente pode esperar bastante novidade aí para o campo do VR e também aí jogos exclusivos da PlayStation, né? Que é a PlayStation que sempre busca trazer uma experiência para os usuários do console. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa notícia. E para você acompanhar a notícia completa, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link para a matéria no nosso blog, tá? Que é o descontongames.com. E para você aí que quer saber mais notícias aí do mundo dos jogos, nós temos, além do nosso site, nós temos a página no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só procurar, gente, desconto em games. E para você que está buscando aí um desconto bacana aí nos seus jogos, né? Está querendo um desconto bacana nos consoles, nós temos aí os grupos no WhatsApp e no Telegram. E a gente coloca as ofertas lá em primeira mão. Os links vão estar todos aí embaixo. E se você tiver gostado do vídeo, por favor aí, deixe um like aí, compartilhe com os amigos. Clica aí no sininho para não perder nenhuma notícia. E muito obrigado pela sua atenção. Aqui é a Léo Marota que a gente está falando e boa sorte aí nos campos de batalha. Fui! E aí Fui!